Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou o Leora Hornet e hoje eu vou com a minha moto nova nos Caçadores de Lendas, rapaziada. É isso mesmo, rapaziada. Hoje eu vou com a minha Tiger pro Caçador de Lendas, Tiger 900, sem placa. E, rapaziada, de verdade mesmo, eu quero fazer, sabe o quê? Uma surpresa pro meu amigo Renato Garcia. Mano, o Renato é o único amigo meu que não viu que eu comprei a Tiger, tá ligado? Então o quê que eu vou fazer? Eu vou trollar ele falando que eu não vou na lenda e vou chegar lá, mano, no meio da lenda com a minha moto nova, tá ligado? Esse vídeo vai ser muito incrível, então já deixa muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque eu vou surpreender o Renato na lenda com a minha moto nova, mano. Vai ser muito massa, velho, juro. Renan e Dani, estão preparados para o Caçador de Lenda hoje? Bora. Bora? Cadê o Renato? Tá no quarto. Tá no quarto ainda, se arrumando? Aham. É o seguinte, hoje eu vou com a minha moto nova pra lenda e ele é o único cara dos meus amigos, de todos que não viu minha moto nova. Sério? Aham, ele não viu. Até agora ele não viu nenhum, tipo, não viu. Ele não sabe que eu comprei a moto nova. Você vai chegar de Tiger lá na lenda. Uhum. Eu vou falar pra ele que eu não vou, tá ligado? Ah, gente, eu tenho certeza falando ali. Ah, isso. Massa, né? Aham. Mano, então eu vou lá no quarto. Tá descendo, tá? Pô, você vai ter um farol lá na noite dela. É bom? Tá bom. Mano, eu vou lá no quarto porque é de costume o Renato passar e me chamar no quarto e falar bora, bora, bora. E eu vou falar que eu não vou, tá ligado? Oi. Oi. Bota, caçador? Nego, hoje não vai dar não, nego. Mais um dia, né? Mano, não vou conseguir ir, nego, porque eu tenho um compromisso. Eu falei hoje que eu ia sair. Não, mas seu compromisso é tudo muito, viado, né? Já na discussão, já acabou. Mas, nego, de verdade mesmo, eu tenho outra coisa pra fazer hoje. Hã? Você tá com mulher aí no quarto, né? Eu não tô com mulher no quarto, não. Eu tô falando... Hã? Tá com mulher no quarto, né? Não, eu não tô. É que hoje eu tô com um compromisso de verdade. Mano, mas seu compromisso é o grupo, mano. Eu deixei de fazer tudo as minhas coisas pra cuidar de vocês. Eu tô ligado, nego, mas dessa vez eu não vou conseguir. Lembra que eu falei que eu tinha compromisso hoje, que não ia dar pra ir? Meu Deus, eu tô chateado com você. Foi mal, nego. Mano, o Renato, ele odeia que eu não vou no caçador de linda, tá ligado? Ele... Mano, ele odeia, juro. Ele fala assim... Olha, ele tá todo animado pra ir. Mano, ele vai ficar muito chateado comigo. Não, 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 tá ligado? Olha ele, ó. Todo mundo... Você vai confiar. Ah, eu vou falar nesse linguarudo. Sua mãe, fala aí. Não, é... Deixa aqui, ó. Não, eu tô brincando. Ah, tá bom. Mano, o Renato não viu minha moto ainda. Eu falei pra ele que eu não vou nos caçadores de linda. Ah, né? Só que eu vou aparecer que é minha moto nova lá. Entendeu? Aham. Sabe o que você tem que fazer? Aham. Não falar pro Renato que eu vou. Filho, é, hein? Isso, essa moto vai chegar gostosinha. É, vai chegar legal, né? Atropelando tudo. Não, não é pra falar, caralho. Ele vai esquecer, não vai esquecer. Ah, mas você não fala, tá vendo? Não fala isso? É, eu tenho que entender a graça, você sabe? Então, vem de garupa comigo, velho. Não, não, não. Quem de garupa comigo? Mas vai juntinho, igual nas antigas. Você vai no sofazinho, vai dar parte. Quer? Certeza. Quer ir comigo? Tá, vamos sempre. Vamos olhar, hein? É, vamos comigo. Ela dirige um pouquinho, depois você dirige um pouquinho. Na verdade, dirige um pouquinho. Tá tudo certo. Tá bom, então. Aí, é melhor o Thiago comigo do que o Thiago Renato. Vou levar ele comigo. É mesmo? É. Chama a rapaziada, já tô aqui, mano. Na moto. Os caras tá ali naquele carro da frente. Tá bom! Chama, bebê. Mano, tamo indo pra lenda. O Thiaguinho tá aqui comigo. E aí, Thiago, o que você achou da moto? Mano, que nervosa. Aí atrás é gostosa, né? Pode dar, meu. Mano, essa moto aqui é muito boa, pai. Eu só não quero chegar tão perto ali, ó. Pra eles não perceberem. Mas, pelo que eu acho, o Renato nem vai se ligar, mano. Porque ele não sabe nem que eu tô indo. E ele não sabe nem que eu comprei a moto. É, só não pode vir aqui, ó. É, não pode vir você. Eu não vou usar atrás, assim, ó. Você é a lenda que é. Você sabe a lenda? Ah, então demorou. A Dani falou que foi uma mulher aqui, ó. Eu falei pra ela, qualquer coisa, eu ia caminhar a moto. Eu ia me desistir, tá? Aham. Se ele mandar a localização, você vai seguir na localização em tempo real. Demorou. O Thiago, vocês não tão ouvindo, rapaziada? Mas o Thiago falou que ele vai seguir na localização em tempo real, se a gente se perder. Então, mano, eu vou deixar o Renato ir bem na frente. Pra ele ter a surpresa de me ver só na lenda, tá ligado? Oi, foi muito engraçado. Porque o Renato falou, meu, de novo você não vai pra lenda. Você vai pra reboada. Eu, Renato, eu não posso ir ali. Mano, você vai sair de novo. Rapaziada, eu vou falar uma coisa pra vocês. Parece que o Né tá indo viajar, que essa lenda é longe, hein, pai. Essa lenda é longe, meu parceiro. Você tá doido? Tô longe do Renato, mas... Só uma conta, já que eu tô andando de moto. Dois mil anos depois e a gente não tá chegando nunca. É longe pra cacete. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o carro do Renato tá lá na frente, lá, ó. E eu tô indo. Um bagulho longe da desgrama. Essa lenda que a gente tá indo agora, rapaziada, eu nunca fui, velho. Juro. É uma lenda nova, eu acho, porque... Eu não lembro de ter pegado esse caminho nunca na minha vida. Vocês veem, rapaziada, como a gente sai de casa de noite e vai pra lenda. Só chega de madrugada. O bagulho é longe pra caramba. Você chega a sair da cidade e começa a ir nas estradas de chão, tá ligado? Na estrada de terra. Do nada vai virar pra algum lugar aqui, ó. Vai pegar uma estrada de terra e vai chegar. Vocês vão ver. Rapaziada, só quero ver a cara do Renato na hora que ele vê que eu cheguei na lenda, mano. Juro. Já deixa muito like nesse vídeo aí, porque, mano, esse vídeo vai ser sensacional. Eu quero ver a cara dele, mano, na hora que ele me vê na lenda ainda de moto nova. Ele vai apaixonar, mano. Juro. Você tá doido. Rapaziada, já chegamos aqui na estrada de terra já. O Renato tá lá na puta que eu parei a moto pra colocar no off-road. Ah, a moto tem, né, Thiago? Se tem, eu vou colocar. Pode acelerar? Vai, eu vou. Então vai, então. Segura aí. Tá pega. Chama, papai. Tá pega, Thiago. Isso sim que eu me falei, rapaz. Tô enxergando é nada. Um monte de pó na minha cara. Vai sujar tudo minha moto novinha. Pô, a suspensão dela é boa, hein? Olha isso. Mano, tô quase sem por hora na estrada de terra. Sei lá, na frente. Perdi ele também. Ah, tô ali na frente. Vou acelerar, hein? Tá, pega. Ele tá metendo um macho também, porque eu tô quase a 100. Ah, você tá doido, mano. Essa moto aqui é muito boa. Ah, não. Amei. Amei. Que isso? Eu só quero vir para os caçadores de lenda com ela agora. Rapaziada, acabamos de chegar na lenda. Mano do céu. Olha aquela casa ali, meu irmão. Você tá doido. Mano, vamos chegar. Chegando, Thiago. Ué, chamou alguém? Ué. Alguém vi de moto? Mano, onde você tá precisando, Thiago? Ei. E olha a minha moto nova que você não viu ainda. Tadã. Surpresa. Eu tava com mulher no carro. Hã? No quarto. Que mulher no quarto, caralho. Eu tava com mulher no quarto. Essa aqui é a minha moto nova, nego? Ah, daí. É que eu tô bugado. Eu tô bravo com você. Como é que desfibraza, mas, né? É, não é assim. Ele tava muito bravo com você andando pro carro, mano. Você tava bravo comigo? A gente falou hipóteses aí. O que é do Thiago, nós compreendem, né? Que todo caçador nem vem. Eu falei que eu tava vindo em 150, Zezé. Hã? Mas você sempre fala isso. Sempre é o mesmo. Mas eu chego, eu já sabia. E aí, gostou da minha moto nova? Nossa, nervoso. Ai, meu Deus do céu, Leo. Repender e trotar, mano. Já peguei a nova? É, mano. Deram o KM, baby. Lá na concessionária. Parabéns. Mas eu tô bravo. Não sei por quê. Não vai desbravar assim. Nossa! E aí? Eu fiz uma surpresa. Não foi brincadeira, Renan? Ah, mas é que ele não sabia. Eu tava pronto faz tempo. Eu falei, mano, eu vou falar pro Renato que eu não vou no caçador de lenda porque eu quero, mano, mostrar minha moto nova pra você aqui na lenda. Boa pra vim, na Estadera. Muito massa, mano. Muito boa. A sorte que essa Estadera aqui é boa, né? É boa. Se fosse ruim, né? Tava no chão. Mano, esquenta a mão. Oi, Thiago. É ruim? Não, eu tô zoando. É mó bolé, mó bolé. Ele é boléinha, tá bolé. T-rex? Não, tudo bem. Você paca aqui minha moto, meu parceiro? Ele e o Gui perde pra ele? O Gui ganha, né? Nossa! O Gui, tipo, guia um pouquinho e vai na hora, entendeu? O único que não tinha visto. E eu falei, mano, eu vou fazer essa surpresa pra você aqui na lenda. Mas eu tô triste ainda. Ele pensou que eu nem ia vir, mano. Ele tava bravo. Não, é, mas eu tô acostumado. Ele falou coisa. É que no carro, né? Eu tava com... Léo, do céu. Eu falei, ó, de mim, tá? O que eu falei no carro. Ele deve estar ocupado. Eu gravei tudo. Eu gravei tudo. O Renato não viu o gravo. Não, fica quieto. O que você falou? O que você falou? Você ia ficar em casa pra trabalhar. Eu falei que tava ocupado. Eu ia trabalhar. É o que eu achei. Léo, você vai assistir se... Eu falei isso, não falei? Com certeza. Você não falou que ele ia voltar com a ex? Não. Olha aí, amor. Esse Renato imeditado. Mano, eu deixei ela solcando hoje. Bebe, bebe. Com bandinha, né? Nossa, 70 mil? Não, não tô ligado. Onde que vem a quilometragem aqui? Que eu não sei mexer nessa moto. É, 0, 0, 0. Desliga a chave e liga de novo. Eu também não sei onde que vê. Desliguei, você vê? Olha lá, olha lá. 123 quilômetros. Nossa, 123? É, foi o tempo que você veio de lá aqui. É, 123 km. Peguei 0, 0, 0. É a Rally... Essa aqui é aquela Rally Aragon ou não? É, essa mesmo. Rally Aragon. Vocês sabem mais da moto que eu, parece. Será que eu ri aqui, ó? Tá escrito aí, cadê? Entendi. Tem os céus, né? Mano, já veio com todos esses cerros aqui. Pra colocar o baú. O baú. Cachoque. Mano, eu paguei, eu acho que 71 mil. Nossa, né? 71 mil. Mas abaixou muito o preço. Quantos pagaram naquela Tag 800 na época? Você lembra ou não? 50. 50 e pouco, foi? 55. Nossa, na minha eu paguei 70 mil usada, mano. Olha como que abaixou o preço. Mano, essa moto é muito boa. É que vai ter o modelo novo, não? É, vai ter agora. Vamos do que essa. Ah, não, agora eles lançaram a Tag 900, mas que não chegou ainda, eu acho. Eu gosto dessa moto, mano. Eu queria ter uma, mano. Uma dessa? Mano, e eu vou dar ela pra alguém, você acredita? Juro, mano. Juro, Renato, você não tá ligado. Eu fiz a mesma coisa, eu juro. Eu juro, juro. Essa moto, mano, essa moto é de alguém. Eu queria ter tudo que eu fiz pra vocês. Essa moto é de alguém. Porque alguém já retribuiu, né? Mas? Eu acho que é pro Renato mesmo, eu tô achando. É verdade mesmo, ó. Nossa, eu vou rifá-la na hora. O Corrado quer rifar ela também, ele falou. O Bruno, ele falou que depois que ele sair da casa, ele vai fazer rifa, ele quer ela pra rifar também. Mas eu vou dar, eu não vou fazer desafio igual você fez, sabe, da R1250. 15 vídeos, né? 15 vídeos. Não, só 15 pra lá. É porque é uma moto cara, né? Você falou rápido. Uma R1250. Gostou, bebê? Eu vou, né? Depois eu deixo dar uma voltinha. Mas hoje não. Eu não consigo ver o Léo com moto de véio. Mano, eu juro pra você que eu tô asbismado com essa moto. É top demais, mano. Eu vim falando com o Thiago, ela troca de marcha sozinha. Ah, pronto. Só kick shift, né? Vamos, né? Shift. Eu acho que não foi uma boa ideia, você viu que isso é uma nova e uma das piores lendas, assim, já pra deixar ela com boas energias. Eu sabia que a gente tava vindo pra essa lenda, mas ela existe ainda? Ou essa é a nova? Qual lenda que você acha que é essa daí? Não tem uma do ladinho que a gente ia aqui? O Thiago vem falando uma lenda. Ela é da natureza, eu achei que a gente tava vindo nela. Nossa, não é essa da natureza não. Eu vim, não lembrei desse caminho, mano. Nunca vim aqui não, acho. Tem uma árvore gigante atrás dela. O Thiago pegando com o dedo dele, tudo engordurado, né? Um negócio aqui. Ah, pode ser. E o outro conseguiu na minha moto. Não, ó. Que isso aí? Eu não sei onde que eu. Vai, cara, no chão. Ai. Ah, não. Ah, não. De novo, vamos que agora... Você gostou que eu vim? Uhum. É nóis, papai? Eu disse que eu não ia vim, né? Ah, eu vim. É isso, rapaziada. Fiz a surpresa pro Renato aqui na Lenda com a minha moto nova. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa muito seu like. E é isso, mano. Vamos entrar pra Lenda agora aqui, meu amigo. Se você mijar na minha moto, Renato, eu juro, eu pego o seu p*** e morro. Então, ele vai vim mijar, então. Renato. Renato. A viada tá mijando, velho. Tiago. O que? Você não escutou esse estrombo? Não, não, não. Deixa ele virar. Renato, você me já, minha mãe. Eu juro que eu vou ralar você nessa terra. Eu acordei do nada com a garganta ruim? Não, não, não. É isso. Valeu, falou aí. Fui.